Tudo bem com vocês, aqui é a Easy Gamer Blocks e hoje eu estou aqui no Real Hite pra ensinar alguns truques pra vocês. Gente, eu vou ser rápida porque meu gravador não grava muitas coisas rápidas, né, porque tá gravando só 2 minutos. Então vamos lá, gente. O primeiro truque que eu aconselho pra vocês é subir de nível. Eu sou nível 48 porque eu comecei a jogar há poucos dias. Mas, assim, pega todos os livros do seu armário do Real Hite aqui. Esse Real Hite. E, gente, não vai no Class Campus. Todo mundo sabe que não pode porque senão crasha o jogo e tal. Daí, vocês precisam, né, levar todos os livros e tal. Se vocês é bugado em algumas aulas, tipo eu na de computer, não aparecem as letras pra mim. Daí, só leva o livro que eu já subo de XP. Também, a segunda coisa é você ir pegar também diamantes pelo mapa. Aconselho muito, gente. Vocês procuram. Eu não vou mostrar agora porque senão eu vou perder muito tempo do vídeo e meu gravador não grava e tal. E, gente, eu vou tentar gravar vídeo pra vocês. Tô falando rápido, não sei lá porquê, mas tem o que ser pra... Agora vamos pra segunda dica. Gente, eu tenho duas dicas aqui no apartamento. A primeira é você, assim, você vir na cama e dormir. Porque, tipo, eu uso bastante. Porque, sei lá, você faz uns degas, daí coisa, aí você clica ali. Enfim, daí tem que esperar a barra você cumprir. Gente, eu durmo porque ele dá XP. Eu não sei, eu não lembro se eu falei. Você sobe de nível mais rápido também, porque assim, ganha XP. Ah, gente, eu subi de nível. Eu sou nível 49. Gente, a próxima dica é você vir aqui no computador e fazer o login e você ganha, tipo, diamantes, sabe? Eu uso muito essa dica. Eu venho aqui todos os dias. Então, leva pra dica outra. Gente, a próxima dica é você vir aqui na fonte e fazer algum pedido. E, assim, eu vou ter que acabar o vídeo por agora. Espero que tenham gostado, espero que tenham deixado seu like, se inscrevendo no canal, ativado o sininho. E também espero ter ajudado vocês. E tchau! Ah, e também vai no Sansat Island. Lá você ganha, basicamente, muitos diamantes. Só que eu não vou porque eu travo demais. Então, tchau! 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 Tchau!